Média 71 Estou a 30km de Provinhada Estou a 30km de Provinhada Estou a mover de 140km Aparece os radars que você pensa que é até na sua pista e é na pista Boston Sem aquoyo durante todo Pra sete anúncia Tão entre ashuðas Estou a primeira górias Estou a quinta Cear indísta O que é isso? 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 O que é isso?